E aí meu povo, de volta aqui, viola chonada ao vivo né, e já tamo ao vivo e com música ao vivo, eles já tamo aqui no nosso estúdio, né, da TV Aventura, o Chãozinho e a Cidinha, já tamo preparado aqui pra nós, né, da continuidade no programa, agora é só bailão aqui né, eles aí né, é isso aí. E nós já vamos aqui já conversar com eles né, alô Chãozinho, chega aí, chega aí, vamos conversar um pouco agora aqui né, opa, então tá aí, deixa eu puxar o microfone um pouquinho mais aqui pro pessoal ouvir aqui o Chãozinho e a Cidinha também, tudo bom Chãozinho? Tudo bom Chãozinho, tudo jóia, boa noite a todos os ouvintes que estão ouvindo o programa, boa noite gente, aos amigos né, e vamos oferecer... E mais uma vez, um abraço Chãozinho pra todos, então assistiram nós né, eu quero oferecer, Chão, Chãozinho, eu quero oferecer pro pai e a mãe do Lassim, né, o senhor Geraldo e Dona Ana né, também vamos oferecer pra com a Marilena, o compadre Joaquim, a Carmen, a Aline Souza, pra todo mundo que depois eu não esqueci... Tá muita gente assistindo pra esse Brasil, a porta também ó... E isso com o padre de vál, o pai de vál também, né? É, com o maticarro, a Aline, a Aline é a cantora também, né? Um abraço ali... Essa hora me oferecer pro Jaro, o Jaro é o negócio de sabor né? E aí o João de Vá, em Areia Israel, o Chiquinho, Chiquinho Sprofoneiro, né? Chiquinho Sprofoneiro, bom e grande caiqueiro também... O Jonas e o Marcelo. Então ele foi agora o Tri do Vale, o Cássio, o Dito, o Chiquinho. Isso é gente bom. E também o Bahia Silveira tem o Juliano Ponte. É o Tecadista, cantor também. Você vai ajudar? E vamos mandar a música na conversa, Darcy? Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Puxa o seu quarto cantinho. Cai garoando lá fora! Bolei a perna gaúcho! Vixe graca, pô, pó, pó. De peixe marrom não precisa ter luxo! Cai garoando lá fora! Bolei a perna gaúcho! Viste gracá por roupa de peixe marou Não precisa tremo já Nem encontrado a tristeza Que está batendo no seu coração Eu soube que a China te amava Faz difícil de subir pra outra região Não liga pra isso A grande abertura Está sendo a última A China é foda No leio amado Da fulha baixada Isso não é nada Seu amor Pagaram o ano da fora Bola e a perna gaúcho Viste gracá por roupa de peixe marou Não precisa tremo já Pagaram o ano da fora Bola e a perna gaúcho Viste gracá por roupa de peixe marou Não precisa tremo já Uhul! 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 Tá garuando lá fora Bolha e a perna gaúcho Viste gracá por roupa de peixe marou Não precisa tremo já Tá garoando lá fora, vou ler a perna da ruxo E chega a capa o balcão onde peixe maroa, não precisa ter ruxo Não chore, não tenha tristeza, enche este canto e caia o teu rosto Tira da lembrança a faxina amarela, apaga essa treva de mago e ruxo Faça o que eu fiz, uma outra arranjeira, com essa fazer e garanto me presta Faça o que eu fiz, uma outra arranjeira, com essa fazer e garanto me presta Tá garoando lá fora, vou ler a perna da ruxo E chega a capa o balcão onde peixe maroa, não precisa ter ruxo Tá garoando lá fora, vou ler a perna da ruxo E chega a capa o balcão onde peixe maroa, não precisa ter ruxo Segunda Fala aí, Darcy Aô, bailão, hein? Chãozinho e a Cidinha aqui, é um bailão mesmo, é música boa, né? E vocês estão chegando aqui da Cidade Cruzeiro para cantar para o público do Brasil inteiro, né? Com certeza, prazer, alegria Gente, nós fomos bem recebidos pelo seu pai e sua mãe, como sempre, né? São maravilhosos Ah, sejam bem-vindos, eu Obrigada E vamos pôr mais música, né? Vamos de música? Vamos de música, vamos de música Vamos de música, vamos de música Vamos, então, vamos de música É o meu amigo, né? Vai, né? Vamos ganhar seu amigo, então Uh, segura Uh, segura Uh, uh A barrigada A barrigada A barrigada é ser Caiteiro não para, sai, caita A caixote, candor, me bandeira Não castar o seu lado da volta Sapatinho da redonda, ponteira A chinoca na volta dos braços O caiteiro não sai do confasto E o pandangro vai lá a noite inteira É que barbaridade sou Mas que barbaridade é tchei Mas que barbaridade sou Quem tem amor e assim sem saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade é tchei Mas que barbaridade sou Quem tem amor e assim sem saudade Uh, uh Uh Eu me sigo quando a cama é curta Tão em trevas e nem pique as alças Um compasso e um baleirão E o braúcho mostra a sua raça Um churrasco e um bom cimarã Uma gaita de ponteira Uma gaita de ponto na mão E se vento da noite se passe É que barbaridade sou Mas que barbaridade é tchei Mas que barbaridade sou Quem tem amor e assim sem saudade É que barbaridade sou Mas que é barbaridade, gente, mas que é barbaridade Só que ele tem amor e sempre saudade Não me tira o pandaco, não é curva, não me interna e fica as calças No compasso de um baleirão, e um gaúcho mais tarde no barrasco Um churrasco, um balso de marrão, uma gaita de fogo na mão E se vê toda noite se passa Mas que é barbaridade, mas que é barbaridade Mas que é barbaridade, gente, mas que é barbaridade Só que ele tem amor e sempre saudade Mas que é barbaridade, gente Mas que é barbaridade, gente Mas que é barbaridade, só que ele tem amor e sempre saudade E esse dia é nosso É barbaridade, gente É a próxima, vamos embora então Chinabéia, vai para tomar anelena Chinabéia, vai para tomar anelena Trabalho a semana inteira Com uma xanga que arranjei E depois que está na carra, tudo que eu arrecadei Mas não importa quando eu caço, estou feliz E na semana que vem Faço o bem novo que eu quis Tô meio louco, passa a ser e tem um pouco Ninguém vai nos lembrar Não quero pra mim, eu quero pra mim Não quero pra mim, graça Se não me ouvir, eu quero pra você Pra mim, eu quero chorar Eu sou meio louco, passa a ser e tem um pouco Ninguém vai nos lembrar Não quero pra mim, graça Se não me ouvir, eu quero pra você Pra mim, eu quero chorar Não chora, não chora Não chora, não chora, não chora Me desculpe, eu desculpe, eu desculpe As minhas recordas Não chora, não chora, não chora Encaixa tua cabeça no meu ombro E este meu cabelo te consola Ih, ha, ha, chegou E este meu cabelo Trabalho a semana inteira Uma xanga pra ranger Pra depois gastar na carro Tudo que eu arrecatei Mas não importa quando eu gasto Estou feliz E na semana que vem Um passo o bem novo que eu fiz Sou meio louco, passei um pouco Ninguém vai nos lembrar Mano, eu não quero ser a minha, não faço a minha, não faço a minha, não chora Sou bem, não vou fazer ninguém, ninguém vai me segurar Eu quero, eu não faço a sua, não faço a minha, não faço a minha, não faço a minha, não chora Não chora, não chora, ela não chora Me desculpe, eu desculpe, faz minha, não chora Não chora, não chora, ela não chora A cabeça no meu ombro, e a gente vai fazer o que eu posso chorar É paixão, né? Tá aí, ó, o Chãozinha, Cidinha, mas que bailão, hein, Chãozinha, Cidinha Bailão bom demais, viu? Olha só aqui, ó, muito bom, viu? Parabéns aí E já vamos ver aqui, tem muita gente assistindo, nós aqui no Brasil inteiro Fica até difícil, né? Mandar um abraço, pessoal, pra falar o nome, né? Porque é muita gente que tá assistindo E aí o pessoal tá acompanhando esse bailão ao vivo aqui, ó Só pela página do Facebook, eu tô vendo aqui muita gente assistindo, né? Quero agradecer a participação de todos aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ler pelo menos algum dos comunicados aqui Deixa eu puxar a telinha pra cá, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Tem muita gente assistindo a gente aqui pela página do Facebook, né? Da TV Aventura e outros pelo site, pelo aplicativo, né? Quero agradecer aqui a Pathy Correia, né? Assistindo aí a TV Aventura de Cruzeiro, ó, né? É, tá assistindo a nós aí de Cruzeiro É, Suleide Souza, a Dorinha, né? Aí que tá fazendo a da exposição em Cachoeira Paulista, né? Exposição em Cruzeiro Um abraço, viu, Dorinha? É, Adriane, né? Nossa divulgadora da TV Aventura, lá de Rio Claro Quero agradecer a Rosângela Brandão de Cachoeira Paulista A Helena Batista, né? Helena, a Ed Cruzeiro também, a Helena Um abraço Aí, Helena, foi pra você, a Chima Velha, né? Olha aí Rosemar e Mendes, né? Acompanha direto o nosso programa A Ágila também, né? Que sempre ajuda muito a TV Aventura, né? Com os trabalhos aí de imagens Quero agradecer aqui A todo o povo aí, modo geral, né? A Gisele Cardoso O Jorge Mota, pessoal de Silveira, né? Muita gente acompanhando aí pro Brasil inteiro, né? E também pelo aplicativo, pelo site da TV Aventura Muito bom, né? A Rosângela Brandão tá aí Parabéns e muito sucesso E vamos continuar Porque não pode parar Porque o bailão tá bom Vamos oferecer Todos os seus ouvintes, né? Que estão ligadinhos Olha, vamos ver também O Fernando Rezeide, né? O pequeno lá A Valvera O moderno A Simone É, não podemos esquecer da Simone também Todos eles Que estão ouvindo Ligadinhos É isso aí Tchauzinho esse dia Tchauzinho 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 Você é uma linda figura Na minha ouro é de prata Bem pura, morena Você é uma linda figura Morena, você é uma flor Eu não posso apanhar Fica num gaio bem alto, morena Eu não consigo alcançar Fica num gaio bem alto, morena Eu não consigo alcançar Se um dia do gaio cair, o chão não irá desmaiar Se um dia do gaio cair, o chão não irá desmaiar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Morena, você é uma flor Eu não posso apanhar Fica num gaio bem alto, morena Eu não consigo alcançar Fica num gaio bem alto, morena Eu não consigo alcançar Fica num gaio bem alto, morena 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 Descansar só no fundo Bom demais ser você como o seu amor em mim Se pegar a chapa forte, se cheir de medo Só não é bom quando você diz Me vai, me vai, me vai, me fica bom Fica amor, por favor, não diz amor Fica junto que contigo eu me amar Pois eu sei, seu favor me atrai Só não é bom quando você diz Me vai, me vai, me vai, me vai, me vai Bom demais ser você como o seu amor em mim Se pegar a chapa forte, se cheir de medo Só não é bom quando você diz Me vai, me vai, me vai, me vai, me vai, me vai Fica amor, por favor, não diz amor Fica junto que contigo eu me amar Pois eu sei, seu favor me atrai Só não é bom quando você diz Me vai, me vai, me vai, me vai, me vai, me vai, me vai Minha boa, me vai, me vai, me vai, me vai, me vai Ae! Tchãozinho, Tecradista e Cidinha! Hoje fazendo ao vivo pra gente aqui nos estúdios da TV Aventura em Cachoeira Paulista pra todo o Brasil! Mais uma grande chá! Você tá dando mais uma grande chá pra nós! Opa! Com certeza! E o povo tá gostando! Teve muitos comentários e comentários positivos! Na última vez que vocês estiveram aqui, o pessoal comentando que assistiu, o pessoal gostou! Falei, vamos trazer novamente o Tchãozinho e a Cidinha pra cantar! O povo faz a gente crescer, né? A Rosângela Brandão, de Cachoeira Paulista, falou, eu tô aqui no Arrastaferra! Eita! Que bom! Adriana, da cidade de Rio Claro, né? Divulgadora, tá parabenizando, né? Falou, é show! Parabéns aí! Muito sucesso! Um beijo pra vocês! A Pathy Correia! Um beijo, Pathy! Muita gente assistindo nós aqui, né? Muita gente acompanhando pela página do Facebook! Ah, o Celso chegou! Ô, Celso! Boa noite pro Celso! Né? Boa noite aí, Darcy Ventura! É sucesso violacionada! Né? Faltou o pandeiro! É isso mesmo, né Celso? Faltou ser por aqui pra bater um pandeiro pra nós, né? Ô, Celso! Né? Diretamente da de Concórdia Santa Catarina! Né? Nosso grande parceiro Celso aí! Valeu Celso! E vamos trazer novamente aí o Tchãozinho e Cidinha! Né? Bora cantar mais! Vamos até o final do programa! Só bailão, né? Vamos! Só bailão! Vamos bailão! Vamos mais um aí, Tchãozinho? Vai esse? E Oscar, né? Pode! Essa é boa, é? Manda a opinião pro canal! Alovão de Cruzeiro! Alovão do Foraê! Uhul! Faz graça! Será muito grande, na solidão Você apareceu e me deu a mão Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que eu sou feio comслиno Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo Amor proibido Eu em você Mas a gente se enrospe e deixe o amor a conhecer A gente quer saber o que a gente quer fazer É uma loucura Uma aventura Amar você Mas a gente se enrospe e deixe o amor a conhecer A gente quer saber tudo e quer saber É uma loucura Uma aventura Amar você Quando me perdi no solegão Você apareceu me deu a mão Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor É um caso antigo É um caso antigo Amor proibido Eu em você É um caso antigo Não tem nada Amar você Mas a gente se enrocha e deixa o amor agora ser A gente vai pra tudo e fica junto pra você É o meu nosso lugar e não sempre lugar Amar você Bailão ao vivo, Tchonzinho, Tecradista e Cidinha Hoje em Jardim da Cidade Cruzeiro Hoje aqui nos nossos estúdios da TV Aventura Fazendo ao vivo aí pro Brasil inteiro E lembrando que nós vamos ter cantores também Amanhã nós temos aí entrevista Com cantora E temos também na sexta-feira Tá previsto aqui, já está agendado Também uma dupla Que vai se apresentar ao vivo no estúdio também TV Aventura Sempre junto com você Um abraço, viu Celso Um abraço pessoal de Concorda Santa Catarina Ossojo Abandonos Cachoeira Paulista E é isso aí E o Tchonzinho já tá preparando mais um ali pra nós trocar Porque ainda dá tempo Pra nós trocar mais música O povo aí, né? O povo que tá em casa, tá assistindo, né? A vida com o celular Você que tá aí pelo computador Pela televisão A dona Tianinha Ô Tianinha Viu que bailão, Tianinha? Viu que bailão com a Tchonzinha? É, bailão aí com a Tchonzinha Cidinha É isso aí meu povo Vai na Play Store Baixa o aplicativo nosso da TV Aventura Instala o aplicativo, tá? Vai na Play Store Aí no seu celular Ou na sua televisão Tá? É bem prático Você vai lá na Play Store Abrindo o aplicativo Você vai digitar TV Aventura, tá? E é só clicar em cima E instalar o aplicativo aí Da TV Aventura aí Tá bom? E acompanha Já instalou o seu aplicativo, né? Já acompanha a grade de programação E pelo aplicativo ou pelo site É 24 horas no ar Tá bom? É isso aí Pela página do Facebook Esse programa da noite É transmitido também Pela página do Facebook Mas eu recomendo você Aí na Play Store Digitar lá TV Aventura Já instala o nosso aplicativo Tá? Tchonzinho Tem mais uma música pra nós? Vamos, Tchonzinha Vamos Opa Vamos alegra, voa Voa Solta, solta na figura Da mulher Na volanteira Tô calada pra dançar Solta, solta na figura Da mulher Vai fezinho e faz comé que deixa o corpo balançar Brutda, cuba, na cintura da mulher E a voladeira fica louca pra dançar Brutda, cuba, na cintura da mulher Vai fezinho e faz comé que deixa o corpo balançar E a rouba é alhambra da ребra E a rouba é alhambra da cintura da mulher E a rouba é alhambra dabiorra E a rouba é alhambra daômina E a rouba é alhambra da screening pra encontrar Eu quero ver o céu de me ensolar Remexe o meu galá, remexe o meu saquear Toco sua passinha até o dia manhã Quero ver o que é de jeito, mas não temos de mudar Luda, luda, luda Eu quero ver o que é de jeito, mas não temos de mudar Luda, luda, luda Luda! Luda, luda, luda 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 Eu tô jogando na cintura da mulher Deforo, mexe, mexe, rato, manhã Eu tô jogando na cintura da mulher Remexe-me pra lá, remexe-me pra cá Eu quero ver seu lindo dançar Remexe-me pra lá, remexe-me pra cá Ação, cacatinha, pé, o dia, carinha Bebo, 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 bebo Pará, remexe-me pra cá Com licença, cacatinha, pé, o dia, carinha Lula a ropa, remexe-me pra cá Eu quero ver seu lindo dançar Lula a ropa, remexe-me pra cá Arrad Bura 42 Está na roça a escala de pão Tanto nele que comanda o sol A gente dança com as cerdas nele Tomando os cerdas nele comendo um barco A meia tempo até foi vivo E casada com o caderno e marido Engraçadinha com o lampião Tomaça, mamão, camaginha É um mexe, mexe, todo mundo acansa Mas que dá conta, é um beijo, mexe E nessa cerveja todo mundo troca Eu que não sou santo, também todo mundo É um mexe, mexe, todo mundo acansa Mas que dá conta, é um beijo, mexe E nessa cerveja todo mundo troca Eu que não sou santo, também todo mundo Chegou! Está na roça a escala de pão A gente dança com as cerdas nele com as cerdas nele Tomando os cerdas nele comendo um barco A meia tempo até foi vivo E é casada com o caderno e marido Engraçadinha com o lampião Amarçada com a mão, fica mais lindo É um mexe, mexe, todo mundo acansa Mas que dá conta, é um beijo, mexe E nessa cerveja todo mundo troca Eu que não sou santa, também todo mundo É um mexe, mexe, todo mundo acansa Mas que dá conta, é um beijo, mexe E nessa cerveja todo mundo troca Eu que não sou santa, também todo mundo E porra, papai E porra, papai E porra, papai Fala aí, Darcy Opa! Voltando novamente aqui ao vivo, né? Ao vivo para o Brasil 21 horas e mais 45 minutos, né? Aqui na TV Aventura A TV da família brasileira, né? Agradecendo a cada um de vocês Que estão aí acompanhando, assistindo Nós com o Brasil inteiro, né? Um ao vivo hoje aqui, né? Com o chãozinho e com a cidinha Quero agradecer aqui, né? Mandar um abraço aqui para a Sulene de Souza A Rosângela Brandão, né? Que está assistindo Um abraço aí também para a Ádila, né? Parabenizando aí Bora dançar! A Pathy Correia, né? Uai! Eita, Rastapé, é bom demais! Eita! Benê Campos também, né? Eu estou acompanhando aí É isso aí, pessoal Né? É, agradecendo a cada um de vocês de casa aí E dizendo que sempre vão ter, né? Cantores, participações ao vivo Aqui na nossa TV Aventura Tá? E agradecendo também os cantores Pela parceria, né? Quem já tem parceria com a TV Aventura Agradecendo também a cada um de vocês aí Beleza? E aqui o negócio é ao vivo, né? Aqui o negócio é que faz ao vivo mesmo aqui As apresentações musicais, né? E dizendo aí que eu estou escutando o barulho da chuva Tá chovendo por aqui, viu? Cachoeira Paulista Eu estou chamando ela daqui Tá chamando a chuva Eu estou chamando a chuva Opa! E é bailão do bom mesmo, né? Aqui é bailão para arrastar o pé mesmo aqui, né? Quero agradecer aí a cada um de vocês aí E dizer, TV Aventura Você é cantor, quer divulgar seu trabalho musical? Entre em contato no nosso WhatsApp 12997039074 E venha divulgar seu trabalho musical aqui na TV Aventura Você tem loja, né? Tem produtos aí para comercializar Entre em contato no nosso WhatsApp E vamos aí divulgar sua loja Quem divulga, vende mais 12997039074 E vamos aí, prosseguindo aqui, né? E vamos com a música do ponto da grota, né? Vamos ver o que é isso O bailão do mundo da grota O que é isso? Chãozinho e a sentia Arrasta a mamãe Arrasta o pão Arrasto de um povo e chão Com os cabelos em fumaça Ai! Quando os homens elas altam Aquele puxa ali já Jouco do que era notinho Eu queria rei, eu ia lixar Nessa maria Então com a sabatura Vai ficando encolherada Pá, puxa, pô, 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 pô Um pila no triquete Caio, choco, pô, 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 dinho Na boca da noite Me aparece e não deu ruim Porque me já pediu Na cama da peleguinha Ponto de mariscada Escuto uma mão pelada Arcoando banhada Corrando o sistema antigo Do mesmo peijão vestido Com pouca graça e sensação Ai, que loucura! Que não compa essa brazão Que a faxaleira já tá no caralhidinha Eu tenho que ir a revelar na esclavaria Então se uma saradura vai passando em bobeirada Eu tenho que ir a revelar na esclavaria Eu tenho que ir a revelar na esclavaria Aô, potência! Já tenho que ir de casa Pra ir ficar com a peca Aô, vai dar um chãozinha Cidinha! Um abraço você de casa! Alô, meu Brasil! Eu tenho que ir a revelar na esclavaria Eu tenho que ir a revelar na esclavaria Eu tenho que ir a revelar na esclavaria Boeiro na esclavaria Eu tenho que ir a revelar 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 na esclavaria Vá no santo do capão, Busca o piardinho, o lambu, Carra, porteiro, jacu, Grita a história na sua. Ai! Desé, lá na canção, A pé, papá, Carinho, bezerro, O barulho, E doce e oce, Eu escuto os boas. Vá cá, Vá cá, Vá cá, Vá cá, Vá cá E a rei, A rei já na separia, Então de nossa natura, Vai contra o meu ferrado, É que eu consigo, Lá no seu curto, Vá cá, Vá cá Carrega da noite, Vá cá Aê! Tchãozinho e a Cidinha! Quero mandar um abraço aqui também para o Silvio, né? O Silvio que é lá de Marmelófita, agora está por São José dos Campos, né Silvio? Um abração para você aí! E na Cidade de Cruzeiro, eu quero mandar um abraço para Silmara! Silmara da Cidade de Cruzeiro também assistindo a gente! Um abraço viu Silmara! Um abraço para Mercedes de Cachoeira Paulista, Bené Campos, né? O Celso está aí! Muito bom! Ele falou aqui, né? É, está aí! Também aí, né? Opa! É isso aí Silvio! Baitaca, né? E o rosão do Baitaca aí no ar, né? É isso mesmo! Rosângela Brandão! Parabéns, sucesso! Agradecendo aí a Pathy Correia também aí! Parabéns, amei! Oi Pathy! Obrigada Pathy! Obrigada a todos! Então tá aí! Muito bom o bairão de vocês aí! Obrigado! E vocês sempre estão lá para o Cruzeiro lá! Tocando um rosão para o povo! E um monte de chamo vocês aí, né? Um monte de chamo! 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 O Número é bom! Mas tem do mais! Bairro do Sul de Minas, né? Sul de Minas! E o estado do Rio! Os pessoas já falaram! Já se acostumaram com a agenda! Então, sempre está mais chamando! Aí um abração pessoal do Rio de Janeiro e também aí de Estadão de Minas Gerais O que que quer? Só chamar aí, chama o Tiãozinho e a Cidinha aí Pra fazer aquele bailão ao vivo aí, nas festas de aniversário A sua festa aí, vamos alegrar e levar o bailão ao vivo aí do Tiãozinho e a Cidinha Tá certo minha gente? É ao vivo mesmo É aqui, como se diz, faz na raça mesmo, né Tiãozinho? É, tudo na raça mesmo Se errar E loio mesmo Se errar é o mesmo, porque tá tudo na raça aqui É isso aí, igual eu apresento, eu falo pro povo Eu apresento o programa na TV, né? Eu não tenho aqui nada escrito não, aqui vai na raça mesmo, né? Se nós der uma tropeção, nós levantamos lá na frente e vamos que vamos É assim Às vezes a gente quebra a língua um pouquinho, mas depois volta, não dá mal Ao vivo é isso mesmo, né? Já estamos quase já no final do programa, né? E muito bom ter eles aqui, né? É muito bom também estar aqui com vocês, com seus ouvintes Mas também fica muito feliz, né? Ah, que bom! Ficou bastante agradecido, né? Até a segunda vez, né? O carinho da sua mãe e do seu pai também, que é contagiante E você também, a sua pessoa, nossa, seja que você seja a mesma pessoa, isso que é importante, né? Eu cantei uma música lá dentro do seu pai Meu pai gosta de música, viu? Uma hora eu vou cantar uma música com ele Isso é o que eu vou cantar, se você quiser Ele canta bem, canta bem seu pai Então vamos, mais música? Vamos cantar mais uma, né? Nenhum cantei, mas eu vou tentar cantar agora, vamos ver É a primeira coisa daquela música É a primeira coisa daquela música É, vamos lá! Música 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 Pode ir cá, mulher que foi, pode ir cá Música Por em casa, ou de fora Música Se for a saudade, manda embora Música 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 Pois a sorrisão tá fora Música Música Oh, de casa, ou de fora Música Se for a saudade, manda embora Música É a trem, não! Música Música Eu agora estou vivendo O amor que eu pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Convertou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Dentro do amor do mundo Por em casa, por em fora Música 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 O amor que eu pedi para a saudade, manda embora Música 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 Diga que a felicidade Música 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 Bailão Bailão Que pena que o que é bom durar pouco, né? Estamos chegando ao final de mais um programa, né? Aqui o nosso viola chonada dessa noite Aqui com música ao vivo Tchãozinha Cidinha, né? Quero já agradecer, viu? A presença de vocês aqui Nós é que agradecemos A nossa primeira aventura É, nós é que agradecemos vocês, seus ouvintes As pessoas que estão vendo, né? Que estão lá do outro lado E a gente não está vendo eles Mas eles não estão vendo a gente É isso aí, minha gente Um abraço para vocês Eu quero ver a minha oportunidade Você deu para nós, né? É E também um pouco Com certeza Um abração do Tchãozinho para todo mundo Um abraço bem africiado Um carinho muito grande para todas as pessoas É isso aí, minha gente Que pena o final do programa Obrigado, Deus Obrigado, meu povo Obrigado a todos aí E vamos fazer um trechinho aí Para nós finalizar o programa agora Tchau, tchau, meu povo Fiquem todos com Deus Tchau, tchau E a viola chorada, eu vejo até amanhã Se Deus quiser Tchau, 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 tchau Fiquem todos com Deus Que me consola Chorei e choro Nesta viola Só ela mesma Que me consola O que tem a rosa Tão destornada Foi um sereno Da madrugada O que tem a rosa Tão destornada Foi um sereno Da madrugada Adeus, adeus Coração de moço Delicadeza Rosco, pettu Adeus, adeus Coração de moço Delicadeza Rosco, pettu Ahia povo Tchau, tchau Fiquem todos com Deus Até amanhã, se Deus quiser! Alô, Cachoeira Paulista e região! Aqui tem TV Aventura! Venha divulgar seu comércio para todo o nosso povo do Brasil inteiro! Nosso WhatsApp! Doze nove nove sete zero três noventa setenta e quatro! Doze nove nove sete zero três noventa setenta e quatro! TV Aventura! Acesse o site www.tvaventura.com.br Ou baixe o aplicativo e acompanhe nossa grade de programação! Vem pra TV Aventura que o trem vai ficar bom! Tchê, 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 tchê! TV Aventura é emoção no seu coração!